Xing aqui no Kyojin vai terminar em 2023 com a parte 3 da temporada final, só faltam 9 capítulos para serem adaptados, vão ser poucos episódios, não vai chegar a ser 12 episódios como é comum em uma temporada, eu acho que esses 9 capítulos restantes poderiam ser adaptados em 7 ou 8 episódios ali no máximo, sem ruxar nem nada, mas segundo o leaker Paolo, que é um cara que vaza informações aí muito confiável, ele disse que os episódios da parte 3 eles vão ser um pouco diferentes, eles vão ser maiores, então ao invés de um episódio ali padrão de 20 minutos, possivelmente um episódio de 40 minutos aproximadamente, só que o Paolo não deixou muito claro se vai ser só o primeiro episódio com 40 minutos ou se os restantes também terão 40 minutos, de qualquer forma ele está afirmando que vai ter esse episódio um pouco mais longo. E por que isso vai acontecer? Nesse momento não importa saber, é uma informação vazada, então a gente não tem detalhes, mas isso significa que ao invés daqueles 7 ou 8 episódios que a gente estava esperando que fosse adaptar os 9 capítulos, vão ser menos episódios ainda, talvez uns 4 ou 5 episódios, a depender de quantos episódios de 40 minutos terão. É só uma forma diferente de organizar os episódios, talvez pra caber lá na grade horária da NHK, que é a TV que transmite os episódios de Shingeki no Kyojin lá no Japão. É uma forma diferente, mas nada preocupante, não vai mudar nada pra gente, só vai ficar um pouco maior os episódios, é isso. A grande dúvida aqui é quando esses episódios vão ser lançados, né, porque até agora não teve nenhum vazamento em relação a isso, e oficialmente eles não revelaram nada, a não ser que realmente vai ser lançado em 2023, mas não definiram mês e nem dia. Porém, as produções de Shingeki no Kyojin, elas tem o costume de ter um tempo de produção de aproximadamente um ano e um ano e meio, e a gente já tá, eles já estão produzindo a parte 3 há mais de um ano, então não seria arriscado aqui dizer que eles estão perto do lançamento. Não tem muito mistério também, eles só tem 3 possibilidades de lançamento aí, ou é temporada de abril, ou é temporada de julho, ou é temporada de outubro, que é como os japoneses lá dividem. Por eles já estarem ali perto de um tempo de produção razoável, não seria estranho eles lançarem em abril, porém eu acho que como a parte 3, ela é um pouco mais complicada em relação à animação, eu acho que eles podem alongar esse tempo de produção aí, e lançar lá pra julho ou outubro, se Deus quiser, é outubro, né, quanto mais longe, mais tempo de produção pra eles, e menos complicado que vai ser pra vida pros animadores. Mesmo não tendo essas confirmações oficiais, existem outras informações que ajudam a gente a entender como é que anda a produção da parte 3, né, por exemplo, o Hayashi, que é o diretor da temporada, ele disse numa entrevista lá em Singapura, que os dubladores já terminaram de gravar tudo da parte 3, né, em relação à voz, todos os personagens já gravaram as vozes, né, os dubladores já gravaram as vozes dos personagens. Agora o diretor de som, ele tá fazendo a mixagem também, né, ele postou dia 7 de dezembro, dia 22, que ele tava fazendo a mixagem, que é o quê? Selecionar a trilha sonora, juntar sons ali nos episódios, pegar a voz dos dubladores e botar no episódio, então pra ele tá fazendo isso é porque já tem algum material pronto pra ele tá trabalhando. Tranquilamente a gente pode afirmar que a parte 3 já tá tendo mais de um ano de produção ali, nesse momento, mesmo com a temporada parte 2 terminando ali em abril de 22, porque o cara que faz o design dos personagens, ele falou que ele não tava trabalhando na parte 2, ele não teve muita atividade na parte 2, porque ele já tava trabalhando na parte 3, porque a parte 3 realmente tem muita dificuldade ali de animação, não é só a história que é complicada, né, tipo, conflituosa, né, que o Isayama se enrolou um pouco pra fazer o final, mas também a animação vai ser muito complicada de fazer, e por isso que esse cara, ele se antecipou, o diretor Hayashi falou pra ele logo começar a parte 3, então a produção ali, antes da parte 2 terminar, eles já estavam fazendo a parte 3, então tranquilamente mais de um ano, nesse momento. Além disso, tendo outras duas informações importantes, né, o Isayama, que é o ator de Shigeki no Kyojin, ele vai desenhar a próxima capa da revista Betisatsu Shonen, que é a revista em que Shigeki no Kyojin é publicado lá no Japão, só que já faz mais de um ano e meio ali que o Isayama, ele não publica nessa revista, né, ele não faz a capa dessa revista, faz muito tempo, desde a publicação do volume 34, que é o volume final, né, e por ele tá desenhando a capa da revista depois de tanto tempo, imagina-se que vai ter alguma informação nova, né, e enquanto eu tava gravando esse vídeo, saiu a informação oficial, tinha vazamento, mas saiu agora oficial, de que a revista vai falar as informações sobre a parte 3, talvez uma data de lançamento aí vai ser revelada dia 9 de fevereiro, talvez alguma informação sobre a parte 3 vai sair. Por último, mas não menos importante, também tem um programa de televisão lá no Japão, que tá fazendo um making of da produção da parte 3, então eles estão documentando todo o processo de criação da animação da parte 3. Esse documentário não tem data de lançamento ainda, também falaram que vai ser só em 2023, porém a gente já tem um trailer desse documentário. Nesse trailer a gente já vê algumas, alguns storyboards, né, da parte 3, oficialmente, a gente vê alguns personagens, a Anne, o Levi, o titã do Eren, etc, e existem duas cenas principais ali nesse trailer. A primeira cena é a cena do Eren dormindo embaixo da árvore, que é a cena do capítulo 1. Eu já disse aqui no meu primeiro vídeo do canal, que a Ovid Studio, ela cortou a cena mais importante de Shingeki no Kyojin, na minha opinião, que é a cena do sonho do Eren do capítulo 1. Simplesmente eles não adaptaram aquela cena da forma correta. Então, pra ter um pouco mais de coerência nesse final de tantas incoerências que tem esse final de Shingeki no Kyojin, seria ideal o Studio Mal pra ele adaptar o capítulo 1 direito, né, que o Ovid Studio não fez. E essa cena do trailer do Eren, aparentemente, é a cena do capítulo 1 que tanto faltava, então é um sinal positivo aí, quer dizer que eles estão adaptando uma coisa que precisa adaptar, porque é muito importante. E a segunda cena mais importante nesse trailer que aparece é a cena da Ranji, né, do capítulo 131, do final do capítulo 131. E não vou explicar o contexto aqui, mas dá pra ver claramente a Ranji ali no meio de tantos colossais. Os colossais estão em 3D, a Ranji tá em 2D, e dá pra ver que essa cena da Ranji vai ser uma animação sacugá, né, vai ser uma animação fluida, de ação, muito rápida. E dá pra ver ali pelos storyboards que tá ficando da hora, vai ser uma sacugá, né, uma cena de ação fluida. Essas são as informações que a gente tem, eu queria fazer um compilado aqui, porque eu vejo muita gente perdida, se já tá confirmado, não tá confirmado, é isso que a gente tem até agora, de vazamentos e oficiais. E dia 9 de fevereiro vai sair alguma nova informação aí, vinda da revista, que o Zema vai desenhar a capa, e a gente tem que esperar. Provavelmente vai vazar antes a informação, viu, pro final de janeiro ali, começo de fevereiro, vai vazar antes, que é normal vazar, beleza? É, se inscreve aí, curta aí, e até a próxima.